Chegou muita gente, como o zagueiro Pablo, que já vai para o jogo hoje à noite. E para acelerar o entrosamento com o Paraguai e o Balbuena, o negócio é caprichar no português de quem acabou de chegar da França com o espanhol. Falar em todo momento, né? Sempre estar bem posicionado, falar um com o outro na hora das movimentações do centroavante e civais. Assim como foi no torneio da Flórida, o Corinthians vai repetir a estratégia de colocar em campo uma equipe em cada tempo contra a ferroviária. Ou seja, não é exagero dizer que para o jogador que quiser mesmo uma vaga nesse time, vai ter que aproveitar cada minuto. Tendo 10 minutos tem que aproveitar ao máximo, tendo 2 minutos tem que entrar a milhão. Nesse clima, nem treino ultimamente tem cara de amistoso. Pelo menos o time que começa jogando é Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés, Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, Felipe Bastos, Marlone e Jô. Sobre qual vai ser o time de fato na temporada? As janelas do próprio Corinthians seguem abertas. Vale uma passada aqui pelas redes sociais. Para quem ainda não viu, a conta oficial de Jadson foi atualizada com uma foto dele assim, com a 10 do Corinthians. O meia acertou o retorno. E antes mesmo de assinar, claro que já virou assunto. Já esteve aqui, conquistou títulos, então o pessoal que pegou ele aqui fala muito bem dele. Um cara que chega para jogar, para ajudar ali na frente, é um cara que já tem a identidade do Corinthians nele, a torcida gosta dele, então acho que vai ser importante para a temporada inteira. Por outro lado, o projeto Didier Drogba acabou. Em nota oficial, primeiro o próprio clube anunciou que o negócio não deu certo e mandou um valeu, Drogba. Depois, o próprio atacante confirmou a conversa com o presidente Roberto de Andrade. Diz que ficou honrado com o convite, mas que não seria uma boa para ele neste momento. Ainda é cedo para cravar como será este Corinthians 2017.